A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou a libertação do presidente da Casa, Jorge Pisciani, e dos deputados Edson Albertacci e de Paulo Melo, ex-presidente da LERJ. Eles são investigados pelo suposto envolvimento em um esquema de corrupção e haviam sido presos ontem por determinação do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. A votação aconteceu em meio a protestos em frente à Assembleia convocados por organizações civis e sindicatos que tentavam pressionar os deputados a votarem contrários à soltura dos parlamentares. Manifestantes tentaram se aproximar da LERJ, mas foram impedidos pelos policiais que utilizaram gás lacrimogênio para dispersar os atos. A aprovação da libertação recebeu 39 votos a favor e 19 votos contrários. A Operação Cadeia Velha investiga a corrupção entre parlamentares e empresas de ônibus com o recebimento de propinas.